E aí, galera, quer falar? Arama para a capa 3. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo, mais um episódio aqui da nossa série com o Minha Mária, que a gente estava aqui em conflito com o Vietnã e a gente já tinha acabado aqui com várias partes deles. Essas divisões todas vão agora... 44 divisões aí no total. Isso é muito. 144 divisões no total, na real. Muitos homens aí vão reposicionar aqui para a parte do norte do Vietnã para a gente poder finalmente conquistar esses caras. Eles têm muitas divisões, só que a gente tem mais e vamos ver se a gente finalmente consegue, né, capturar. Eles têm 483 mil homens no total. A gente já tem 1.32 milhões, né, o que é uma diferença aí bem considerável. Mas pronto, vamos falar para o pessoal que podem usar as linhas de trem para chegar mais rápido e esse aqui também. Isso mesmo. Se bem que nem todos estão seguindo essas ordens, mas pronto. Vamos esperar o pessoal chegar, né. E assim que o pessoal chegar, a gente dá ordens aí de ataque, o pessoal atacar aí o mais forte possível. E é isso, pessoal. O DLC da América do Sul já foi anunciado, né. Vai ter árvore de foco aí para o Brasil, para o Chile, para a Argentina e alguns eventos e coisinhas aí também extra para o Uruguai e para o Paraguai, né, pessoal. Eu fiquei um pouco decepcionado, não vou falar a verdade, né. Primeiramente com o preço. Para mim, não sei como é que está aí para os outros países, mas para mim está 5 euros mais barato, mais caro do que antes, né. O primeiro DLC desse tipo, que foi o da Turquia, foi 10 euros. Agora esse aqui é 15 euros, mas pronto, né. 5 euros a mais não me afeta tanto, mas aposto que aí para outros países, nomeadamente aí o Brasil deve ter aumentado aí um valor que é muito pesado, né, para o bolso do pessoal. E é por isso, né, que a gente vai estar fazendo um sorteio do novo DLC aí do Brasil, né, pessoal. Não sei quando é que vai ser, mas a gente vai organizar isso depois do campeonato. Então, estejam atentos aí que a gente vai realizar um sorteio, né, para o DLC. Ok, deixa eu ver esse aqui. Vamos produzir tanques de reconhecimento melhores. Esse aqui assim. Mas é, pessoal, por que eu estou um pouco decepcionado? Porque eu pensei que ia sair conteúdo também para a Venezuela, para a Colômbia e para o Peru, né, mas pronto. Acho que isso vai ser num DLC, né, num DLC aí não muito longíquo também. Deve ser num próximo DLC aí qualquer. Ok, vamos pôr esses caras tudo para atuar. Bora lá, todo mundo ao mesmo tempo. Sem parar, bora. Vamos ver se a gente consegue aí pesquisar umas melhores. Ainda não. Ok. Um equipamentozinho melhor. É, talvez, talvez é bom, talvez é bom. Vamos lá. Ué, não dá? Ué. Tá sendo usado já? Será que é por causa disso? Ok. No problem, no problem. Vamos lá ver se a gente consegue avançar por aqui, né, por algum lugar aí. O que a mim me parece que não, né, pessoal? Tá sendo complicado avançar aí. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vocês já sabem, né, o meu plano, qual é que vai ser, né? Vocês já sabem muito bem o meu plano, até, seus malandros. Seus malandrinhos. O meu plano é o seguinte. Muito fácil o meu plano, pessoal. Muito fácil o meu plano. E... Com esses caras a gente agora faz o seguinte. E assim que puder, a gente vai atacar com todos os outros ao mesmo tempo pra distrair eles daqui. Trinta dias aí pra gente realizar uma invasão naval com dez divisões. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas é isso, pessoal. Mas é isso. Muita coisa interessante, né? Muitos novos projetos vão vir aqui pro canal. Tô pensando em várias coisas diferentes. Tem vários planos aí, pessoal. Vários planos. Vários planos. E muitos deles envolvem vocês, né? Interagir com vocês aí, principalmente. Bem, vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. Será? Talvez a gente consiga fazer isso. Hum. Sim. Isso aqui era bom fazer, hein? Era bom, era. Ok. Esse cara ainda tá se preparando aí. Algéria querendo ajudar. Sim, senhor. Algéria. Muito bem, muito bem. Muito bem, Algéria. Algéria é mais um dos que nos ajudou, hein? A gente ia anotar, não é? Esses países por alguma razão. Mas eu falei no episódio anterior que a gente ia anotar. Que a gente ia começar a anotar aí as nações que nos estão ajudando. Demirado Islâmico do Afeganistão. Fizeram paz os dois. Tem dois Afeganistão hoje em dia. Hoje em dia não. No jogo. Calma lá, pessoal. No jogo. Ai, ai. E aqui? Já pode? Vai lá, então. Todo mundo aqui. E aqui. Ataca pra distrair o pessoal. Nossa! Esquece. 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 Vamos fazer paz com o Vietnami e pegar o que a gente já tem. Capturar o que a gente já... É, vamos fazer paz com eles e anexar o que a gente já pegou. Nossa Senhora! Esquece lá isso. A gente não vai sair disso. Vai ser uma guerra estagnada. Ok, a gente ensinou o Tratado de Paz. A gente ficou com esse estado e tudo aqui. Ok. Ok, ok, ok. Quantas divisões eles têm? 107 ainda. Ok. Ok, ok, ok. Hum... Tailândia tá sendo garantida pelo Japão. Ô, Japão. Você vai sofrer, Japão. Ah, essas ilhinhas a gente podia ter capturado deles. Essas ilhinhas. Podia, podia. Mas bem, vamos ver o que dá pra fazer aqui, Cor. Tal. 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 Nossa, o poder político ia indo embora, velho. Tal. Ah, mas a gente ainda tem poder de comando. Tal. Tal. Sim, senhor. Sim, senhor. Nossa, o Vietnã não foi reduzido a nada, velho. Nada. Ok. A gente, pelo menos, conseguiu expandir um pouco. Agora, Tailândia que era, velho. A Indonésia, talvez a gente podia conquistar esse estado. E esse estado aqui. E esse aqui. Nossa, tanta gente vem. Tá ligado? Hum. Nossa, eles têm muita gente, hein? Hum. A gente pode fazer o seguinte, assim. Assim. E agora, aqui, a gente faz assim. Né? Vamos só capturar mais alguns estados deles. Principalmente esse aqui. Tem muito recurso. Não sei que também tem alguns, mas... O que é isso? Ok. Resistência cristã. What the hell, velho? Mas pronto. Tem esse aqui também. Né? Pra gente ver se pega mais algum territóriozinho aí da Indonésia. A Indonésia tá muito pra frente. Tá muito pra frente. Né? Quanto mais a gente reduzir o tamanho deles, melhor, né? Melhor pra gente. 5 milhões de população. Aqui 16. Se a gente conseguir aqui unificar a nossa ilhinha aqui. Ah, não vai dar. Porque esse aqui é o estado. Esse estado aqui todo. Ok. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. Pouco a pouco a gente vai avançando. Pouco a pouco a gente vai avançando. Calma. A capturada não espinha o nosso. Meu Deus. Outro. Vai lá salvar. Ver se você ganha um pouco mais de experiência. Que você tá muito verdinho ainda. Ok. Computadores da agência. Vamos ver o seguinte aqui. Qual era o objetivo que a gente tinha estabelecido pra mim amar, pessoal? É conquistar o mundo? É, velho? Eu gosto que a gente já tem uma base bem, bem boa aqui na África. A gente podia ver se a gente conquistava aí o Kenney, hein? Já tá mais do que suficientemente forte. Kenney, depois Tanzânia, Uganda. Tem umas portas bem boas aí. Umas portas bem boas aí pra abrir na África. Bem. Aqui. População mensal é bom. Mas esse aqui, nossa. Esse aqui é top. Mais 400% de velocidade de construção de Railways, velho. Isso é um sonho feito realidade. Isso é um sonho, velho. Nossa, isso é muito bom, velho. Mais 400%. Deixa eu ver aqui. Ok. O suprimento aqui já tá melhorando pouco a pouco. Apesar de que não é aí que a gente vai entrar em conflito agora, né? Não tão cedo, mas pronto. No futuro talvez, mas pronto. É, Vietnã. Você não vai conseguir abastecer, né? Continuar aí abastecendo suas tropas. E quando eu te for atacar, pode saber que eu te vou atacar bem forte, velho. Bem forte, Vietnã. É, você ficou, você continuou com as mesmas divisões, só que você não tem uma economia suficientemente forte pra abastecer elas, né? Se você sofrer outro ataque da gente, você vai perder. Os únicos dois estados que você tem. Ou talvez pelo menos um deles, que já é bom o suficiente, né? Se pegar mais um, depois já ficam só com um. E acaba aí a brincadeira. Apesar de que, né, o Vietnã ficou consideravelmente mais fraco depois disso. Opa, vamos pegar aí blueprints militares. Você, você e um de baixo nível, aí. Que é pro cara ver como é que se fazem as coisas, né? Esse aqui é a nossa maior espião. Nossa maior espiã. Patente mais alta aí da nossa... Da nossa agência. Uma operativa muito boa aqui pro nosso império. Muito útil, muito prestativa. Ajudou aí muito. Tenho certeza que vai ajudar muito mais. Eu não tinha mais alguma coisa pra fazer cor. Só assim, por acaso. Só assim naquela. Deixa eu ver a nossa economia. Nossa, nossa economia tá muito boa, velho. Talvez a gente pode começar a pensar em... Baixar os impostos. Não, vamos aumentar isso aqui. Subsídio pra população. Nossa, a gente perdeu muito dinheiro. Mas agora a gente vai ganhar muito mais poder político. Mais população, né? A população vai ter minhas condições aí. Drones de 2015, faz isso. Já tá em 2020, só vi agora. Quatro aninhos até pra gente chegar até a atualidade. Nossa, mas minha Marta, uma potência que... Deixa eu te falar, hein, velho. Uma potência que deixa eu te falar, hein. Ok. Vamos já começar a justificar aqui nesse cara. Você tá fazendo negócios com quem, velho? Com quem? Carabia Saudita. Você tá comprando equipamento da Arábia Saudita e do seu fantoche. Porque você tá vendo que você tá aproximando em um Colossus, né? 91 fábrica civil. Que potência esse cara é, velho? 91 fábrica civil. Espero que você tenha nesses estados aqui. Porque, meu amigo, se você tiver nesse estado aí, eu vou ter que pegar ele também, velho. Quer dizer, vamos pegar o que a gente conseguir, né, pessoal? Vamos pegar o que a gente conseguir, né, velho? Se a gente conseguir fazer uma invasão naval aí em algum lugar aí. Pra pegar um pouquinho mais. Se lembra que a gente invadiu isso por aqui, hein. Por Brunei. A gente começou por Brunei, hein. Só pra relembrar, pessoal. A gente pegou esse território todo, começando por Brunei. E digo já, pessoal. Brunei é só o começo. Só o começo. Só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg, velho. Ganhou mais um treta aquele cara de salvar gente da cadeia? Ou ele já tinha? A gente sofreu o embargo do Brasil. Ô, Brasil. Você não quer tomar já agora, né, velho? Você não quer tomar. Ô, Austrália. Você também? Austrália, eles também mudaram de ideologia, né? Tudo bem, tudo bem. Eu vou acabar com vocês não alinhados, mas é o quê? Conservativo. Ok. Democrata social. Esses socialistas e esses conservativos, eles juntos, eles estão planeando coisas, né? E sobre o meu olhar, ninguém pode planear coisas assim do nada, né? Então, vamos lá ter calma. Bem, acabou aí a brincadeira, velho. Quero tudo. Eu quero tudo. Tudo. Bora. Vocês podem ficar aqui só pra segurar mesmo, velho. Só pra segurar. Deixa eles se matarem aí. Vocês aqui é que tem que fazer a boa. Vocês aí é que tem que conquistar isso tudo, pessoal. Porque senão o negócio fica bem, bem complicado. Vamos mandar nossas forças pra aqui. Rapidez. Rapidez. Bora. Ok, a gente já tá ganhando terreno. Quantos meses que a gente tem que tá no conflito pra gente oferecer? Ok, três meses. Três meses, três meses. Sem problema. Por que que... Vocês tão os dois indo pros dois lados, enquanto tem aqui uma divisão que vocês podem furar aqui pelo meio e encurralar esses dois frontes aqui completamente e obter uma vantagem extremamente crítica no conflito por causa disso? Por que que você... Oh, ei, oh. Não, não, não. Amigo, amigo. Vocês conseguiram atravessar aqui? Dá pra atravessar aqui, será? Porque esses caras não estavam aqui, velho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Velho, corram com eles daí, senão vocês tão ferrados. Ou defendam aí até construir uma base naval. Isso aqui. 44 divisões, são quantos anos? 230 mil aumentos de boa, né? Normal, default. Ok, acabar ali com a brincadeira. Aqui, vocês vão encurralar o pessoal ou é preciso eu fazer isso manualmente? Meu Deus, vocês não sabem fazer nada sozinho, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aqui, você já obteve a vantagem aí extremamente importante da qual eu falei? Não, né? Você cagou só. Vai pelo menos 4 pra aqui, velho. Se vier um cara daqui, você tem que segurar, velho. Pelo amor da santa. Bora, bora, bora. A gente foi embarguado pelo Japão. É que esses caras não entendem a gravidade da situação, velho. A importância da gente conseguir uma vantagem aqui. Tudo bem que a gente é mais forte, velho. Tudo bem. A gente é mais forte, sim. Sim, senhor, é verdade. Agora, seguinte. Se a gente conseguir obter aqui uma vantagem sobre eles, que eu tô vendo várias oportunidades pra isso, a gente talvez captura mais território do que aquilo que a gente quer. Tá ligado? Então, é assim. Vitória dupla, na minha opinião, né? Vitória dupla. Bora, pessoal. Bora, 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 bora. Eu vou, eu vou, eu vou ter um ataque. Eu vou ter um ataque, velho. Eu vou ter um ataque de tanta gente, de tanto espião meu que tá sendo capturado todos os Estados Unidos. Os Estados Unidos já encontrou cinco hotéis nossos. Cinco hotéis comprados aí por, por laranja, né? Que, que, que é nosso. Tá ali um monte de, tem um monte de miamarense ou burmense ou lá, o que se chama isso aqui. Esses caras aqui. Um monte, velho. Tipo, meio milhão ali num, num prédiozinho. Seguinte, vocês vão conquistar aí o resto do território ou é preciso eu ficar agressivo? Oh, filho do céu. Se dá pra encurralar, se você tem oportunidades, se você tem uma porta aberta, uma janela aberta, se você tem o seu fiofô aberto pra encurralar, velho, encurrala, pelo amor de Deus, velho. É muito difícil entender isso. Esse pessoal parece que é doido. Então, ele vai morrer. Aqui, oh, nossa senhora, vai aqui. Aí. Nossa, a gente tá conseguindo muita coisinha boa, velho. Veículos de 2005, aí sim. O que, que, o que, o que, o que eu tô conduzindo aqui? Ah, ok. Conduzindo, produzindo, velho. Vamos falar conduzindo pra quem? Ok, deixa eu só ver aqui se tá bem organizado. Eu sei que vai ter um cara, mas isso aí não é portal organizado, isso é pra tá por ordem do que cê tem, não sei o que, eficiência de produção e prioridade. Eu sei, velho, ok? Eu sei isso, eu sei isso. Só que eu gosto de deixar bonitinho, velho. Eu gosto de deixar a consoante. Não, a gente não vai conseguir encurralar eles, tá vendo? Tá vendo, velho? Segura aí. Nossa, qualquer pedacinho de força que eu mando pra lá já acaba com eles, então fica meio de complicado. Meio de complicado, meio de complicado é foda, né, velho? Ô, seguinte, ó, amigo. Pega isso aqui tudo, vai. Isso mesmo, isso mesmo. Acabou, Indonésia! Acabou! A gente pode fazer uma chuvinha de invasão naval neles pra ver se dá alguma coisa, né? Nossa, a gente vai acabar com muita divisão deles aqui. Eles têm aqui uma base naval? Não, nossa, então tá tudo encurralado mesmo. Ferrou. Fezrou. Acabou, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, acabou pra vocês, nossa senhora. Muita gente vai pro caramba aí agora. Isso aqui. Isso aqui. Nossa senhora. As casualidades, olha as casualidades. Olha só as casualidades. Olha o tanto de homem que tinha aí. Olha o tanto de homem que tinha aí. Bem, senhores, senhores, senhores e talvez senhoras, não sei o que tem pra ir no meio. Vamos ver assim, ó. Uma invasão aí. Você acha que você consegue? Você acha que você consegue, amigão? Nossa, é 22 minutos já, pessoal. Acho que a gente já pode ficar por aqui, né? A gente já continua esse conflito uma hora ou outras. Mas é isso, pessoal. A gente pegou ali metade do outro estado. Agora a gente vai pegar um pouco mais, né? E, velho, talvez a gente ia até captular eles. Deixa eu ver quantas divisões eles têm agora. Nossa, deu uma descida bem, bem grande aí. Eles têm uma economia, velho. Essas 90 fábricas civis, nossa. Essas 29 fábricas... Nossa, ô Indonésia. Você vai me desculpar, né, velho? Eu preciso disso. Mas pronto, pessoal. É o seguinte. Se a gente conseguir conquistar a Indonésia, vai ser muito, muito importante pra talvez a gente conseguir dominar aqui a Malásia, né? E dominando a Malásia, a gente domina a Singapura também, né? Já agora. Não sei o que. Pra gente depois realizar aqui a conquista da... Ah, na Atalândia não dá. Mas pronto. A gente dominando aqui a Indonésia, vai ser uma boa base de operações pra invadir a... Entendeu? É super importante, velho. A Indonésia é super importante pra manter o controle da Oceania, né? Acho que é isso, né? Não é preciso nem falar. Mas pronto, pessoal. Então eu vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado como eu gostei. Valeu, falou. Fui.